Seja só pra te levar pra casa Depois do dia normal E os seus olhos de promessa fáceis Te beijar na boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir seu cheiro Minha roupa limpa Nas rezeiras meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre, sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso E hoje E só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Só hoje A alegria A alegria Que está vivo E hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você Ouvindo você suspirar Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre, sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso E hoje E hoje E só tua presença E hoje E só tua presença Vai me deixar feliz Pra me deixar feliz Feliz Só hoje E aí E aí Gostou? Vai levar um cartãozinho pra me seguir na rede assim Ai!